Olá, tudo bem? Eu sou a professora Adriana aqui da Escola 5.0 da cidade de Itapevi e hoje nós vamos dar início à nossa sétima aula do curso de Comunicação Eficaz Online. E o tema de hoje, nós vamos falar sobre concordância nominal. Na aula passada, nós aprendemos concordância verbal, é a concordância do verbo com o sujeito, em número e pessoa. E aqui, concordância nominal, o que vem a ser concordância nominal? Olhem lá, é a concordância em gênero e número do artigo, numeral, pronome e adjetivo com o substantivo a que se referem. Então, pessoal, vocês precisam se atentar ao substantivo da oração. O substantivo é a palavra-chave aí, tá? E essas demais palavras aqui, né, das classes gramaticais da língua portuguesa, aqui no caso numeral, pronome, artigo e adjetivo, eles sempre vão estar acompanhando o substantivo, tá? Então, veja bem, a garota garota está entusiasmada com o novo emprego. Garota é o substantivo. Esse substantivo aí, ele está no singular e ele está no gênero feminino, ok? Então, veja aqui, na frente do substantivo, eu tenho o artigo a, é o artigo definido a. Por que a? Ele está concordando com o gênero do substantivo, que no caso é feminino. Se fosse garoto, seria o garoto, ok? Está entusiasmada. Entusiasmada é o adjetivo, é uma qualidade, é uma característica que eu estou dando ao substantivo garota. Então, como garota pertence ao gênero feminino, entusiasmada vai estar no feminino. Garota está no singular, entusiasmada também está no singular. E se fosse o garoto? O garoto está entusiasmado com o novo emprego, tá? Então, a concordância nominal, basicamente, é isso, tá? É quando o artigo, o numeral, o pronome, o adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo. Essa é a regra geral de concordância nominal. Bom, aqui nós temos algumas, algumas regras específicas. Olhem lá, adjetivo pós-postos, que vem depois. A dois ou mais, o adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo mais próximo, se apenas a ele se refere. Lá estava o cavalo e a casa destalhada. Então, destalhada está concordando com o gênero do substantivo casa. Dois. É preciso, é necessário, é bom, é proibido e expressões equivalentes. Referindo-se a nomes sem elementos determinantes, o elemento determinante, pessoal, é o artigo o, a, os, as. Essas expressões ficam invariáveis. Então, se não tem o artigo, que são os elementos determinantes, sempre vai ficar invariável, tá? Como exemplo aí. É preciso força para trabalhar e estudar. É necessário segurança para se viver bem. É bom plantação de erva-cidreira para afugentar formigas. Água é bom. É proibido entrada de pessoas estranhas ao serviço. B. Com nomes acompanhados de elemento determinante, essas expressões concordam com ele em gênero e número. Então, se tenho já o elemento determinante, tá? Eu vou ter que concordar com o elemento determinante. Então, olha lá, gente. É necessária a tua compreensão. Por que que eu coloco necessária e não necessário? Porque apareceu o elemento determinante. Aí eu tenho que concordar com esse elemento aí. É boa a plantação de erva-cidreira para afugentar formigas. Veja bem, lá em cima eu coloquei é bom, porque não tem o elemento determinante. Embaixo tem o elemento, então é boa. A água é boa para a saúde. Por que que eu coloquei boa? Porque eu tenho o elemento determinante acompanhando o substantivo A. É proibida a entrada de animais. Não viu o letreiro? É expressamente proibida a entrada. Veja bem, gente. É proibida a entrada. A partir do momento que tem o A na frente da entrada, eu vou falar proibida no feminino. A partir do momento que não tem, olha como exemplo acima aqui. É proibida a entrada, aí fica no masculino. Proibido. Isso causa muita confusão. Às vezes a gente vê placas. É proibido a entrada. Ou a gente vê assim. É proibida a entrada. Tá tudo errado. Tá? Se tem o elemento determinante, o Azinho, que é o artigo definido, vai ficar no feminino. Se não tiver, vai ficar no masculino. Irá para o plural se a sua referência se estender a todos. Se todos os substantivos são do mesmo gênero, esse será conservado. Aquele foi um beijo e um abraço demorados. Os dois foram demorados. Ela tem roupa e casa limpas. Por que tá no plural? Porque tanto a roupa quanto a casa, tá? Ela tem limpas. Pelé e Amarildo saíram cabisbaixos. Os dois, né? Observação. Se os gêneros são diferentes, receberá o adjetivo flexão masculina. Por exemplo, mulher e marido briguentos devem ter paciência. É a mesma coisa quando eu falo, quantos alunos tem na sala de aula? Ah, tem 30 alunos. Só que ali tem garotos e garotas, jovens, né? Dos dois gêneros. Nesse caso, vai prevalecer o masculino. O adjetivo concorda em gênero e número com o mais próximo. Quando os substantivos são sinônimos entre si. O furor e a raiva humana podem matar. Humana está concordando, tá? Com o gênero e número do substantivo mais próximo. No caso aí, raiva. E se eu invertesse a minha oração? Eu colocasse assim, a raiva e o furor humano. Por que eu mudaria? Porque o humano estaria concordando com a palavra mais próxima que é furor. Quando os substantivos se alinham em gradação, a inteligência, o esforço, a dedicação extraordinária venceu tudo. Extraordinária está acompanhando o gênero e número da última palavra aqui. E se eu trocasse, colocasse dedicação antes, né? Da palavra esforço e o esforço no lugar da palavra dedicação. Como que ficaria? A inteligência, a dedicação, o esforço extraordinário venceu tudo. Então, a língua portuguesa não é nada exato, tá? Você vai, de acordo com a forma que você estrutura a sua frase, às vezes, essa regra vai ficar um pouco diferente. Aí você vai concordar de acordo com a regra aqui, tá? Sempre vai concordar com o substantivo mais próximo. Casos especiais. Anexo, incluso, leso, mesmo, próprio, kit e obrigado. Essas palavras concordam com o substantivo a que se refere. Por exemplo, anexo é um adjetivo. Em consequência, concorda com o substantivo a que se relaciona em gênero e número. Por exemplo, vão anexas as palavras que lhe ouviu. O documento está anexo. Percebam que anexo está concordando com o documento e anexas estão concordando com as palavras. Em anexo, é uma expressão adverbial invariável e de largo uso, embora combatida por alguns autores. Então, por exemplo, às vezes as pessoas falam Ah, é correto falar em anexo? Sim. Mas, né, se você for levar ao pé da letra norma culta, pra que falar em anexo se eu consigo me expressar usando somente a palavra anexo. Segue em anexo. Segue, anexo. Ok? Incluso. Vale a mesma observação a respeito de anexo. Exemplos. Remeto a vossa senhoria, inclusa nesta pasta, uma fotocópia do recibo. Remeto a vossa senhoria, o recibo incluso nesta pasta. Meio. Meio é um advérbio de intensidade. De acordo com a regra, né, advérbio é uma palavra invariável. Ela não muda. Então, não existe a palavra meia. Ando meio distraído ultimamente. É a forma correta. Porque meio aí é um advérbio de intensidade, advérbio de modo também. É o modo em que a pessoa se encontra. Ando meio chateada. Estou meio chateada. As mulheres acabam falando meia. Ah, eu tô meia chateada hoje. Incorreto. Tá? Porque advérbio é uma palavra invariável. Portanto, meio sempre será meio. Não existe meia. Tá? Outro exemplo. Estava calado com a cara meio triste. Um ar sério. Às vezes a pessoa fala, ah, a cara tá meia apagada. Tá errado. Tá? No caso aqui, se meio estiver no sentido de advérbio. Existem maridos que são meio surdos. Sempre que suas mulheres lhe pedem cinquenta, ele só ouve em vinte e cinco. Agora, pessoal, quando o meio tiver o valor de numeral dentro de uma oração, aí sim vai se flexionar. Olha lá. É meio dia e meia. É meio dia e meia. Veja bem. Às vezes as pessoas falam, ah, que horas são? Ah, é meio dia e meio. Meio. Por que meio? Daqui a meia hora, eu te vejo? Meio hora. Eu falo meia hora? Não, eu falo meia hora. Metade de uma hora. Então, meio dia e meia. Meia se refere à metade de uma hora. Então, eu tenho que falar meia. Meio dia e meia. Que vem de meia hora. Tá? Depois. Ele comeu meio bolo sozinho. Meio. Tá no sentido de numeral. Ele comeu meia torta sozinho. Torta é uma palavra feminina. Então, meio é o numeral. Então, eu vou concordar com o substantivo. Que no caso, aí está no gênero feminino. Menos e alerta. São sempre invariáveis. Na classe, há menos moças que rapazes. Não existe a palavra menas. Ah, tem menos menina do que menino. Não, é menos menina do que menino. Os soldados estavam alerta. Atividade. Use a concordância nominal corretamente. Vamos fazer em conjunto este exercício aqui? Vamos lá. Número um. Qual é a forma correta de acordo com a explicação? É proibida a entrada ou é proibido a entrada? Qual que é a forma correta? É proibida a entrada. Isso. Por que, pessoal? Porque eu tenho o elemento determinante na frente da palavra entrada. Então, nesse caso, a palavra proibida vai ficar no gênero feminino. É proibido entrada ou é proibida entrada? Nesse caso aí, não tem o elemento determinante. Então, vai ficar no gênero masculino. É proibido a entrada. Três. A mulher ficou meio preocupada com a entrevista ou meia preocupada? Lembra do adverbo? Adverbo é uma palavra invariável. Meio. Sempre será meio. Então, no caso aí, a mulher ficou meio preocupada. Quatro. Comemos meia pizza durante o rodízio com amigos ou comemos meia pizza durante o rodízio com amigos? Cinco. Agora estamos quites ou kit? Pois a pendência está solucionada. Agora estamos quites. Muito obrigado, disse a mulher. Muito obrigada, disse a mulher. Aqui eu percebo muitas mulheres falarem muito obrigado. Porque elas acham que se tiver que agradecer um homem, ela vai ter que falar muito obrigado. Nada a ver. A partir do momento que você é mulher, você sempre falará muito obrigada. Então, nesse caso aí, a resposta é muito obrigada. Oito. É sete, né? Muito obrigado, disse o homem. Claro, muito obrigado. Oitava. Estão inclusas as despesas de cartório ou estão inclusos as despesas de cartório? Estão inclusas as despesas. Nó. As fotos estão anexas ou anexas? As fotos estão anexas. Décimo. Era talvez meio dia e meia ou era talvez meio dia e meio? Qual é a forma correta? Era talvez meio dia e meia. Décima primeira. Ela tem menos qualificação do que ele. Ela tem menos qualificação do que ele. Qual que é a forma correta? Lembrando que não existe a palavra menos na nossa língua portuguesa. Então, a resposta correta é menos. Ok? E a nossa sétima aula do curso de comunicação eficaz online fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.